O movimento na peixaria é grande. Olha a fila na sessão de peixes frescos. Pintado e Tambaqui, que são peixes de água doce, estão entre os mais procurados. Sempre eles mostram lá, o jeito que está lá, a gente escolhe, né, e fala, esse aí, pronto. Aqui eu já levo no ponto de chegar lá, só joga na panela. A Wanda, que prepara marmitas, vai levar peixe para os clientes. Nessa época eles acabam pedindo mais peixe? Sim, nessa época o pedido é mais. Para garantir a qualidade do peixe fresco, a loja recebe a mercadoria três vezes por semana. E o gerente dá as dicas de como escolher um bom peixe. Temos que observar, primeiramente, os olhos. Ele tem que estar bem brilhante, né? Em termos de peixe também, você coloca aqui um exemplo, o dedo nele, você solta e ele volta para a posição de origem. Isso quer dizer que é um peixe bom para se consumir. E outro, você olha, está vendo a guelra do peixe? Ela tem que estar vermelhinha. Vejam só que boa notícia. Segundo o gerente, apesar do aumento da procura nessa época do ano, os preços não sofreram grande alteração. Tanto o pintado, o tambaqui, você pega tucunaré, os outros peixes estão mantendo o preço. Isso é bom sinal, porque o consumidor pode levar para a sua casa. O quilo do pintado fresco está a R$ 15,90. Outra opção para o consumidor é o peixe congelado. No ponto de venda, ele deve ser mantido a uma temperatura de 18 graus negativos. Em casa, conservar no congelador até o dia do preparo. Peixe inteiro em postas ou filé. Em todos eles, é importante ficar de olho nas informações da embalagem, se tem selo de inspeção e a data de validade. E nada de gelo no produto. Se o consumidor encontrar um pescado cheio de gelo, pequenos cristais de gelo, ali não é indicado levar. No supermercado, as vendas de pescado também estão com tudo. O consumidor está realmente vindo buscar um pescado para esse final de semana. Nós trouxemos o chefe de cozinha, o Elton Leal, ao supermercado, para dar algumas dicas, como por exemplo, qual a quantidade de peixe aí preparar para um almoço de seis pessoas, por exemplo. Como é que é essa quantidade e quanto as pessoas costumam consumir? Geralmente, 200 gramas por pessoa. Então, para seis pessoas, 1,2 kg não vai errar? Com certeza, vai dar certinho. E que tipo de peixe que você sugere aí? Um peixe assado, o peixe inteiro, o peixe na brasa? Qual a sua dica para esse domingo? Geralmente, eu costumo dar a dica de fazer um bacalhau. E para render, vamos fazer assim um pouco, meio a meio de bacalhau, meio a meio de merluza. Combina? São dois peixes que combina? Combina, com certeza. Fica maravilhoso. Que outra sugestão de peixe que seria bacana, que seria econômico também para um almoço? Seria a posta de pintada. Se levar um quilo e meio ainda sobra e sai barato, sai 23 reais. Isso, verdade.